E foi encerrada hoje a discussão sobre o relatório da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A proposta, entretanto, não deve ser votada agora, após medidas de obstrução encaminhadas pela oposição, que vem obtendo vitórias sobre o governo na tramitação da proposta. Uma audiência que nem estava programada para acontecer e praticamente se arrastou em um plenário esvaziado, mostra o quanto o governo tem dificuldade em avançar com a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O relator, deputado Samuel Moreira, do PSDB, após três dias inteiros ouvindo parlamentares, parecia indiferente. Mas a oposição, maioria na Comissão Especial nesta quarta-feira, seguiu batendo, ponto a ponto, no texto da PEC. O pedágio de 100% do tempo que faltaram para se aposentar aos que ainda não tiverem completado a idade mínima. E até a suposta economia de um trilhão de reais, calculada pela equipe econômica, foram criticados. Ao retirar quase um trilhão das mãos dos consumidores brasileiros, dos trabalhadores que têm renda menor, nós teremos uma grande dificuldade para manter a economia gerando emprego. Então, na prática, esta proposta vai gerar desemprego e não emprego. O pedágio já não soa bem aos nossos ouvidos, né? Ninguém gosta de pedágio. E ainda mais pedágio se tu tá com a vida inteira trabalhada, tá prestes a te aposentar, tá prestes a te aposentar, e aí é imputado, o pedágio é uma multa. Quer dizer, em vez de tu ter um prêmio pelo tempo maior que tu trabalhou, tu vai ser multado. A estratégia de esticar os debates, pedir obstruções e buscar acordo com partidos da base governista, que continuam insatisfeitos, é a tática da oposição para impedir o avanço da PEC. E tem funcionado. A votação do relatório, mais uma vez, fica adiada. O que significa que não vote essa semana. E nós estamos colocando amanhã para votar o requerimento de adiamento de votação, por cinco sessões, que é o limite, e nós estamos na esperança de aprovar esse requerimento, o que pode significar não ter votação sequer na semana que vem, na comissão. O que é importante, porque quanto mais a gente adia, maior a nossa chance de esclarecer a sociedade e da mobilização ter influência aqui no Congresso Nacional. O vice-presidente da Comissão Especial reconheceu que a solução é empurrar a votação. Disse que ainda falta acertar detalhes do texto com o Centrão e até com partidos governistas por causa de pontos que ficaram fora, como a aposentadoria de servidores estaduais e municipais. E acabou se rendendo à estratégia da oposição. Tem tratado de forma transparente, tem exposto as suas posições. Eu acho que isso fortalece claramente o processo democrático. Entretanto, é importante também registrar que muito do que a oposição, e até nós também defendemos, como a retirada do BPC, a retirada do aposentado rural, a desconstitucionalização, a retirada da capitalização, a diminuição da idade dos professores, tudo isso saiu da reforma. Ou seja, 80% do que parte da oposição e vários parlamentares, como eu também cobravam para sair do texto, saiu. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto.